E aí, Calango? Opa! Calango não tava em você, tá? Não tava gravando? Não tava em você, mas tava em mim. Perto de uma mata Começando mais um balela Falando com vocês agora, do outro lado da linha, está ele, Thiago Elias. Obrigado, galera. Obrigado pelo carinho. Muito bom estar aqui em Ourinhos. Gosto muito de vocês aqui na cidade. Ourinhos. Não é engraçadinho isso, né? Existe? Existe, é interior de São Paulo, não é? É Valinhos, não? Não, Ourinhos, interior de São Paulo, não é não? Tá bom. Ourinhos existe? Ourinhos, interior de São Paulo. Se existe ouro, existe o Ourinho, né? Eu vou pesquisar na internet pra falar pra vocês, ó, Ourinhos, interior de São Paulo. Ourinhos. Ourinhos, com você, município em São Paulo. Começando aqui mais um balela. Estou aqui juntamente com meu amigo Alcino, companheiro de canal. Oi, gente. Oi, Calango. Oi, turma. Oi, gente. Oi. Caralho, pegou o drift. Deixa eu fazer, Calango, pra ver se você tá com a mão boa. Esse é a carteira, um problema. Acho que eu tô viciado nela, porque toda hora eu fico pegando nela pra botar fogo. E já machucou o dedo, hein? Você vai com o dedão? Vou com o dedo indicador. Fura bolo. Conhece o fura bolo? Cata biolho, maior de todos. Consegue passar a mão sobre o fogo, meu brother? Que isso? Naturalmente passar a mão sobre o fogo. Caramba, que impressionante. Eu tenho uns dons que poucas pessoas têm, brother. Aí começa o incêndio. Não, e o cheirão de pelo queimado que subiu. Puta que pariu. Outras pessoas numa situação dessas... Ai, porra, tá mó quente um pedaço de ferro aqui, velho. É lógico, outras pessoas queimaria a mão numa situação dessas. Mas eu sou blindado no sangue de Jesus, meu truto. Puta que pariu.